O meu nobre é aristocrata! Como vai essa sua aristocracia toda? E aí, seus curiosos? Tudo bem? Ei, cara! Hoje nós vamos acabar com a sua infância. É, então já se prepara. Se você é fã dos contos de fada... Você é fã da Disney? Da Branca de Neve, mais precisamente. Cara, minha filha é muito fã da Branca de Neve. Eu só vou contar essa história pra ela como ela tiver 26 anos. Isso aí, que até eu fiquei chocada. Eu sou o Robson. Eu sou a Luana. Nós somos... Os Robsons. Se inscreva no canal. Divulgue a semente. Deixa o seu joinha. Compartilhe. E faça seus comentários. Sem teores sexuais e abusivos, por favor. Por favor, respeite as diretrizes da comunidade. É assim que tá lá, né? É, respeite os meus libidos. Cara, e se eu te falar que a Branca de Neve morreu? Ah, vó. Ela morreu. Mas então? Cara, é muito louca essa história. E eu li essa história num site. E, cara, fez um sentido absurdo pra mim. Até porque eu gosto muito do Disney. E eu acho o Disney muito mais inteligente do que a gente acha que ele é. Perspicaz. Perspicaz. E a gente não pode esquecer que ele gostava de coisas de... Ocutismo. Ocutismo. Essas coisas que não é gosta. Essas coisas que não é... Essas coisas que não é gosta. Ele gostava também. Então. Ele facilmente. E se tivesse uma festa que nós todos fôssemos, ele estaria. Quer ver? Sim. A Branca de Neve... Ah. Morreu. Aí, o que você pensou aí? Pode comentar aqui, eu tenho certeza. Cara, que horas, depois, quando... Não passou na cabeça de vocês? Foi em qual momento no final ela morreu e a gente não percebeu? Não é isso? Não é isso que passou na sua cabeça? Pasmem. Pasmem. Porque não é no final. É um pouco antes. Ela morre no final. Não é no final. Lógico que é no final. Não, ali a gente tá falando do desligamento do espírito do campeonato. Não, pelo amor de Deus, cara. Não, já começa muito antes. Meu Deus do céu, transformou o negócio num livrinho espírita, cara. Não, cara. Tá, conta a história e a galera vai contar aqui. Começa aqui, vamos lá. Vai, conta. Ela tá no poço. Ela tá no poço. Com o buchão empolheirado aqui pra dentro do poço. Tá? E cantando. E os passarinhos. Ela tá cantando. Aí o príncipe está andando a cavalo por de fora do castelo. Pulou o muro pra de dentro do castelo. Porque ele ouviu aquele cantar tão belo como esse aqui. Entendeu? Ele pulou pra dentro do castelo. Eu correria, mas tá bom. Foi o que ela fez. Se você assistiu a Branca de Neve, ela fugiu. Ela correu. Não, ela fugiria do canto. Tá bom, entendi. Eu achei que era do príncipe. Que ingênuo. Ela fugiu. Ela ficou com medo. Mas por que ela ficou com medo? Cara, tem uma teoria. Ela ficou com medo porque ela viu a morte? Ela reconheceu a morte? Não, cara. Porque um cara pulou o muro e foi na direção dela. Lógico que ela fugiu. Qualquer ser inteligente fugiria. Mas a teoria começa na audácia dela de cantar pra dentro do poço. Pra dentro do poço, com os buchão lá empolerados pra de dentro. Meu Deus, tão debruçada lá, né? E aí o que acontece? Ela começa a flertar com o príncipe. Dizem que ela está flertando com a morte. Porque esse príncipe seria a morte. Por conta do perigo que ela está vivenciando, debruçada no poço. Isso. Aí, quando o príncipe vai embora, ela está ali na janela. Ela manda uma pomba pro príncipe. E o príncipe está ali também envolto de pombas e tal, dando tchau, acenando pra ela. Só que se eu for ver lá no... Eu vou por as cenas aqui. Espero que eu não tome paus. Ela também está empolerada na janela, cara. Ela está empolerada na janela, com os buchos empolerados pra de fora, assim. Quase que caindo pra de baixo. De riba pra de baixo. Gostava de viver perigosamente, né? Cara, pode ser ali que ela está meio fazendo um pacto com a morte. Tipo, não é hoje, não vou te levar hoje. E está de boa. E ela manda uma pomba branca ali, em sinal de... Estamos fraternalmente aliados ali. Estamos fechando. Estamos juntos. Não é hoje. Mas ela reconheceu a morte. Uma teoria, que eu vi isso no site, e eu vi um outro canal também falando disso, e ninguém percebeu, é que a Branca de Neve morava num castelo, certo? O pai dela era o rei, certo? A madrasta, que é a bruxa, não sei o quê, estava no lugar da mãe. Então ela seria ali uma monarca também, certo? Da onde vem um cacete de um outro príncipe andando ali por volta do reino que é dela, de cavalo e pula o muro. Cara... E nenhum guarda pega ele. E nenhum guarda pega ele. Se ele é um príncipe, ele é um príncipe de outro reino. Se ele é um príncipe do mesmo reino que o dela, ele é irmão dela. Cara, se ele é príncipe de outro reino, você sabe de onde ele pode ser príncipe, né? Da onde? Porque ele está ali tão perto, né? Da onde? Do reino dos mortos. Cara, talvez a coisa seja de ser o príncipe da morte. Faz muito sentido. Faz muito sentido. Porque se ele fosse um príncipe, ele não precisaria pular. Ele é um príncipe de um outro reino, ele teria vindo visitar o castelo, ele viria com pompa, não sei o quê, soldados e não sei o quê. Ele não precisaria pular o muro. Ele já estaria ali. Então não faz sentido você ter um príncipe de um outro reino que pula o muro num reino que já é do outro cara. Entende? Você entendeu que não faz sentido? Lembrando que estamos falando do filme O Primeiro. Ah, o desenho lá de... É, o desenho. Não dos filmes que você assiste hoje, que a história muda um pouco. Não, não. Aquele da Disney. Desses que vai ter que participar. É, acho que é de 1950, 1940, sei lá. Longe pra caramba. Pá demais, até. Pá demais pra riba. Beleza. Entenderam isso? Isso já explica muita coisa. Ou não. Ou deixa muita dúvida no ar. Certo? Aí, deixa eu ver se eu não tô esquecendo de nada aqui. Vou pegar na minha cola aqui. O parriba soltou a pomba. Soltou a rapomba. Soltou a rapomba. Não, não tô esquecendo de nada não. E do nada ela vai morar na floresta. Aí ela foi lá morar na floresta. O cara falou com o coração do cervo. Porque outro dia eu tava contando a história pra Nini. Falei que o caçador deu um coração de... De porco. Ela falou, não pai, era de cervo. Falei, caraca. Ela me corrigiu. Achei que ele ia chorar. Não. E aí ela foi lá. Fugiu do caçador. Que fugiu da bruxa. Que fugiu do... Tá. Aí a bruxa achou ela. Levou as maçãs. Ela comeu a maçã. E ela... Tipo... Cara... Ela caiu. Escapetada ali no chão. E aí... Se você for ver no vídeo... Eu vou pôr a cena aqui. Mas se você for ver no filme... Os anões... Eles vão fazer o velório dela. Entende? Eles vão fazer o velório. Tem uma frase que fala no filme... Cadê que eu anotei aqui? Bela até a morte. Tão bela até na morte... Que os anões não tiveram coragem de enterrá-la. Então ela tá morta. Tá todo mundo falando que ela tá morta, cara. Ela morreu. Ela se escafedeu-se. Foi dessa pra mim. Então ela tá morta. A primeira cena é ela na cama. Ali. E tal. Com as velhinhas. Depois. Eles levam ela pra floresta. Que aí vem o negócio tão bela. Até na morte. Que eles não tiveram coragem de enterrá-la. Pá. E ela fica na floresta. E eles ficam ali velando. Sentado em volta dela. Naquele caixãozinho. Que não é um caixão mesmo. É um suporte. Uma coisa assim. Mas ela tá deitada numa cama. Num caixão. Sendo velada. Com flor. Com uma mãozinha aqui. Pá. E a gente achando que era o que? Beleza. Até aí. A gente tá esperando que o príncipe vai vir. Vai beijar a boca dela. Vai levantar ela. Vai levar ela embora. E eles vão viver felizes para sempre. Talvez. Essa é a grande sacada. Felizes para sempre. Não existe feliz para sempre. Ainda mais quando você casa. Tonto. É a minha opinião. A sua pode ser diferente. Nas redes, né? Deixa eu desligar essa câmera. Beleza. Aí chega o príncipe. O danadão. Que eu vou pôr aqui também a coisa. Ele dá um beijo nela. E ela acorda. Ela levanta. E ela sai beijando desesperadamente. Na mesma hora ela sai beijando todo mundo. O príncipe não falou. Vambora comigo. Te beijei. Simbora. Vamos. De neves. Vamos. De neves. Não. Falou, cara. Ela beijou. Ela levantou seu beijando todo mundo. Bem louca. Muito doida. Vambora. 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 Subiu no cavalo do príncipe. Subiu no cavalo branco do príncipe. E ele carrega ela pela floresta até uma clareira. E ali já começa a coisa. Aquele beijo pode ter sido o beijo do príncipe da morte. E ele está levando ela. Só veio buscar a alma. Pela floresta. Só veio buscar a alma. E aí ele está levando ela pela... Acha uma clareira. Quando no final do filme. No finalzinho. Você vai ver lá. Eu vou pôr aqui também. Eles avistam o castelo. Do príncipe. Mas o castelo está onde? O castelo está no céu, minha irmã. Entre nuvens assim, sabe? Minha irmã, o castelo está no céu. Nas nuvens. Tipo o reino dos céus. Saca? Entendeu? E eles estão admirando aquele castelo no reino dos céus. E ele puxando, conduzindo ela. Para lá. Para o traço do além. Então, para a casa do papai do céu. Se você achou como eu que ela morreu depois, ia ser uma história posterior a essa que a gente conhecia. Porque não. Ela morre no começo, caramba. No meio. É, mano. Ela já estava morta. O que a gente está contando aqui agora é só o colorifero buscar. Já estava morta. Branca de neve, ó. É isso aí. Cara, eu fiquei com... Véio, olha. Isso aqui, ó. Esse cabelo preto foi de susto. Porque minha barba é branca. Isso em preto ficou. Em preto ficou de susto. De susto. De susto. Cara, eu nunca tinha pensado nisso. Que triste com essa história. Essa teoria é mega conspiratório. Não duvido que o Disney tenha pensado nisso. Não duvido mesmo. Porque se você for ver o tempo inteiro da... A gente vai falar... Tem outros vídeos. Vamos fazer outro vídeo de Branca de Neve ainda. Porque eu acho um desenho mega dark. Cara, ela faz vários sinais. Ela faz várias coisas. É verdade, é verdade, é verdade. Várias coisas acontecem nesse filme. E se a gente for contar a Branca de Neve inteira aqui, a gente vai ficar seis dias. Porque o filme é muito tenso. Eu acho a Branca de Neve muito tenso. Nós vamos fazer outros vídeos sobre a Branca de Neve. Porque eu acho que da Disney, a Branca de Neve, ela é tensa. De verdade tensa. Ela é heavy, cara. É que vão se perdendo, né? A gente vai tendo... Ela é muito louca. Releituras, releituras, releituras. E aí vai se perdendo até a forma de falar. Porque se a gente pega a frase ali, principal dos anantes, quando ela tá sendo velada, ou ela vai começar a ser velada, se você tem interpretação de texto, ela tá morta. Tá sendo declarada que ela está morta. Só que a gente vai... Isso vai mudando, né? Eles vão embelezando as frases e a gente vai perdendo o contexto da história. Não, e a gente também assistiu Criança, tem a nossa purilidade, a nossa vontade de... Do maravilhoso. É, e pra uma criança não tem... E cara, se o Disney fez nesse sentido, pensando no infantil, beleza. Porque não tem morte, é eternidade mesmo, é só um desenho, ninguém morre em desenho. Vi de Papalegos e... O coiote do Papalegos. Cara, vamos pesquisar. O que? O Papalegos, deve ter alguma teoria nele, né? Deve ter. Vamos pesquisar, Papalegos. Cobra a gente aqui. E cara, ele pode ser escrito por esse lado infantil, mas cara, eu acho a Branca de Neve um desenho muito pesado. Eu acho ele muito dark. Eu não acho ele tão levezinho, não. Eu acho ele até assustador. Minha filha ama a Branca de Neve. Porque nós somos muito loucos e nossa filha não ia ser tão normal assim, né cara? Mas é... Ele tem um sentido oculto. Eu acho que a Branca de Neve tem um sentido oculto e a gente vai trazer outras teorias de conspiração da Branca de Neve aqui. Mas hoje é essa, a gente só veio aqui pra estragar a sua infância mesmo. Estamos indo embora, estamos saindo de fininho. Vamos fazer um café. Soltando o problema e ó... Beijo e tchau. Toma esse problema e um grande abraço, né? Cara, deixe seus comentários se você tiver outras teorias da conspiração da Branca de Neve ou de outras princesas. Conta aqui que a gente vai curiar. É isso aí. Grande abraço, paz profunda. A gente vai se vendo por aí. Tchau. Tchau. Tchau.